Quando alguém pensa em idosos, já vem à cabeça a imagem de um casal sorridente que com feições doces cuidam um do outro. Tudo isso é verdade, mas eles também são muito ativos. Cheios de vida, sorrisos e amor pra dar, eles distribuem alegria no salão. De maneira descontraída, a quarta conferência dos direitos dos idosos de Roraima chegou ao fim. Essa conferência é um momento ímpar, é um espaço democrático de diálogo com a sociedade, do poder público com a sociedade civil para avaliar as ações da política nacional do idoso. Ninguém melhor que eles para explicar as suas necessidades. Os idosos se dividiram por temas em busca de fomentar políticas públicas que realmente solucionem seus problemas. Nós precisamos muito, né, saber se melhora a situação dos idosos, porque no nosso município as coisas são muito precárias. O objetivo não é fomentar uma mudança só no olhar da sociedade, mas também mudar a forma como esse idoso se enxerga. Existe uma coisa que é o seguinte, primeiro que nós estamos empoderando os idosos, fazendo com que o idoso entenda que ele tem capacidade, ele pode namorar, ele pode dançar, ele pode brincar e ele pode viver, porque ele vive ainda. Então a gente não pode virar jaque, já que você não tem o que fazer, você vai ficar em casa, já que você não tem o que fazer, vai cuidar dos netos. Então já que nós não temos o que fazer, nós vamos dançar, nós vamos brincar, nós estamos aqui, no entanto, porque isso é empoderamento, é você dar o poder ao idoso, você fazer com que o idoso possa estar seguindo o leito da sua vida e vivendo a vida com tranquilidade. E para celebrar a vida, vale até dançar sozinha. Desde almoço eu gosto de forró demais. Eu passei 16 anos sem sair de casa, sem dançar, mas agora Deus me mostrou o rei de melhor idade, é onde eu vim renovar a minha juventude. E essa alegria deles era tão contagiante que até eu caí na dança.